O Balanço Geral começa repercutindo os acidentes registrados na região no fim de semana. Doze pessoas ficaram feridas depois que um ônibus saiu da pista e capotou por uma ribanceira. Olha só, a gente dá notícia de ônibus tombando, tombamento de ônibus, mas esse aí chegou a capotar. Esse acidente aconteceu na BR-116 e quem tem os detalhes desse acidente horrível é o repórter Miguel Brás. Miguel, bom dia pra você. Olá Saulo, bom dia pra você, bom dia a todos que começam a semana acompanhando a gente aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, dentro deste ônibus haviam 16 estudantes e lógico o motorista. De acordo com informações das equipes que atenderam esta ocorrência, o acidente foi em uma curva na saída do Distrito de Realeza para São João do Manhoaçu. Os estudantes voltavam de uma instituição de ensino de Matipó e seguiam para a cidade de Divino, que fica naquela região. Pois bem, o motorista perdeu o controle do ônibus que capotou em uma ribanceira. E como a gente vê aí nas imagens, parte do veículo ficou dentro do Rio Manhoaçu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Corpo de Bombeiros e da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra a BR-116, atenderam a esta ocorrência. Portanto, 12 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas às unidades hospitalares de Manhoaçu. E claro, para outros detalhes sobre este acidente lá na cidade, vamos convidar o agente da PRF, o Tadeu Lima, e também o sargento do Corpo de Bombeiros, Alcilei Santos. Vamos acompanhar. Infelizmente, um acidente de graves proporções. Um acidente com ônibus de estudantes. Estavam estudando em Matipó e retornando para a Divino. Em local de curva, durante o período de chuva nesta noite, ao curvar o ônibus saiu da pista e desceu na ribanceira. E ele capotou. E nesse capotamento aí teve várias vítimas. Mas foram com lesões, a maioria com lesões leves, e teve alguns com lesões graves também. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela equipe da Eco Rio Minas para atendimento a essas vítimas de um ônibus, capotamento de um ônibus. Duas equipes nossas deslocou até o local. Chegando ali, verificamos que o ônibus havia capotado e parado no Rio Manhoaçu. Havia várias vítimas no local. Muitas delas conseguiram sair. A maioria saíram pelo lado oposto do Rio, da BR do Rio. Então, foi necessário montar a operação ali para retirar essas vítimas do local. Conseguimos, através de escadas, transpor o Rio ali e cordas para a gente transpor as vítimas que conseguiam andar, se locomover, e as vítimas que tiveram que ser imobilizadas. Então, todas as vítimas foram transpostas ali do local, imobilizadas, aquelas que tiveram necessidade, e conduzidas pelas ambulâncias da equipe da Eco Rio Minas e do SAMU. Pois bem, Saulo, não deixa de ser uma tragédia, né? Mas a gente poderia estar falando de algo pior. Mas, graças a Deus, os ocupantes do ônibus só ficaram feridos. A informação é que, após o veículo capotar, alguns estudantes conseguiram sair e esperar o atendimento às margens da rodovia. Como a gente viu aí em uma das imagens também, que a pista estava molhada. Mas, claro, são as apurações das autoridades que vão indicar o que realmente provocou este acidente na BR-116. Saulo. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações. Imagine o desespero desses estudantes, né? Imagine o desespero. Eu já conversei com gente que já foi vítima de acidente e, claro, sobreviveu. Eles dizem, todos, a maioria diz a mesma coisa. Você vê a cara da morte. Você vê a cara da morte. Imagine o desespero desses estudantes quando aconteceu, ao acontecer, esse acidente aí na BR-116. Felizmente, não houve vítimas fatais, apenas danos materiais e ferimentos.